Olá pessoal, e aí? Já se inscreveu no canal? Tá precisando de uma criação e hospedagem de websites? Visite conteúdoanimal.com.br e barra sites. E agora vamos para o vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Vocês quando saem pro pedal, vocês calibram o pneu? Se vocês não fazem isso, pensem nisso. Mais umas ideias aqui, tem meu nome, Marcos aqui. Porque a patroa é espideira e usa um sistema diferente. Beleza? Tá. Então... Quando vocês vão colocar, se vocês tem freio a disco, não pode colocar assim como eu fiz. Por quê? Vocês vão puxar, dependendo da força que você fizer, vocês podem se machucar com o disco. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Não vai tentar encher, porque você vai puxar e vai machucar. Aqui, ó. Pode machucar. Então tomem bastante cuidado em fazer isso. Tá? É melhor colocar no disco. É aquele negócio. Ou na frigideira ou direto no fogo, né? Às vezes é melhor ir pra frigideira. Vai doer menos. Fechou? Aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu fiz um upgrade. Eu tive que trocar. Porque o K... Ah, pra quem não sabe, isso aqui chama K7. A letra K e o número 7. Sei lá, porque esse aqui é um 9, por exemplo. Deve ser da época aí. E o que acontece? Agora eu tenho um 11,40. Antes eu tinha um 11,36. Então, basicamente... Essa... Eu ganhei essa aqui, ó. Essa aqui é o que expandiu meu... Meu K7. Ficou... Eu senti que ficou mais... Esticando mais pressão no... No câmbio. Vamos ver. É que onde eu... Onde eu faço a manutenção da bicicleta. Ele falou assim. Por que você não... Melhor e coloca um 40? Fala assim. Ah, mas quanto é que vai me doer mais, né? No bolso. Não, não. É o mesmo preço. Aí me animou a fazer... A substituição. Quem sabe eu consiga subir... O meu grande desafio pessoal. Que é subir o sertãozinho em amparo. Então, hoje a gente vai testar. E... Em breve a gente vai lá no... Sertãozinho pra ver se... Realmente dá... Diferença. Eu já senti que tem uma diferença. Ah, isso aqui é da Sun Race. É sol, corrida. Inglês. Corrida do sol. Aí, vamos ver. Durabilidade também, né? Vamos ver se foi uma... Porque se eu compro uma coisa melhor. Ou com mais opções. Pelo mesmo preço. Ou será que a Shimano enfia a faca? É, hein. O governo enfia a faca por ser... Marca não nacional. Nossa, eu uso a visão strike? Tá comigo há 14 anos. Pessoal, isso vamos pro pedal hoje aqui em casa mesmo, no Valinhos. Que a coisa não tá fácil pra ninguém. E tamo andando domesticamente. Vocês devem ter percebido. Ah, mas... Você tá andando muito em casa, é. Exatamente isso. Estamos... Economizando... Ou deixando de gastar um pouco. Certo? Aqui eu continuo a mesma coisa. Eu tenho um 32... Um 22. 32. 42. Você pode tentar diminuir aqui. Aqui eu ando com o meu... Com o meu logo na... Na bike. Então uso um... 22 é menor. 32 é do meio. E 44. Colega lá de São Paulo, o Itiro. Anda de 48. Já não uso 44. Tá? Ainda mais porque... Eu sempre tento... Passar pelo máximo de subida que eu puder. Pra treinar e pra queimar mais caloria. Então... Não, essa aqui não usa sapatilha. Porque o problema de sapatilha... É que... É que eu tô de tênis exatamente porque eu uso sapatilha. Mas tem uma pecinha aqui... Ah, vai cair não. Uma pecinha aqui... Que você fica trocando. Que é o taquinho. Então... Conforme você usa... Você tem... É um treco caro... O... A sapatilha... E ainda de tempos em tempos... Você precisa trocar. Tá aqui então... Pra que que eu vou gastar mais? Não sou atleta. Não faço competição. Não... Não pedalo... Pra ganhar prêmio em prova. Mas sim pra fazer vídeo pra vocês. Então... Fico alerta. Confira o... Calibragem do seu pneu. A todo o pedal. Vamos testar... O meu cassete novo. E... Se você for... Trocar o seu pedal... Por um pedal de encaixe de sapatilha... Vocês tem que saber que... Vai trocar... E não é R$10, viu? O taquinho. Você tem que colocar em mente... Colocar dentro do seu orçamento... Vê se cabe. Beleza? Se couber... Maravilha. Porque... Dizem... Que o pedal rende mais. Eu não vou saber então... A não ser que alguma empresa... Tá afim de patrocinar o conteúdo do animal. Meu canal. Marcos... Arroba... Conteúdoanimal.com.br Visita lá. Quem sabe a gente pode fazer algum negócio. Pra qualquer empresa de... De equipamentos ou de aparelhos... Para a bike. Pode ser... Tanto peça pra bicicleta... Como peça pra mim, né? Sapatilha... Monitor cardíaco... Capacete... Ó... Conteúdoanimal. Valeu, pessoal. Bora. E aí, pessoas. Estamos no... Quilômetro... Pô... Foi a melhor coisa que eu fiz... Foi tirar... Deixa eu mexer um pouquinho no... Aê. Melhor coisa que eu fiz... Foi tirar o ciclo do computador. Agora eu sou amiguinho. Pelo smartphone mesmo. Pelo Wikiloc. Então, estamos aqui, ó. CLT. Que é centro de lazer do trabalhador. Aqui, ó. Bem bonito. Pode passar de bike aqui dentro, ó. Top. Recomendo. Só o único problema é que... Estão fazendo... Obras ali... Depois da ilhazinha. E aí, não... Está bloqueado. Então, você não consegue dar a volta... 360 graus da... Não acertei. Mas, ó. Bem bonito aqui, ó. Veio o cutinho. A planta florida. A planta florida. Valienzes e pessoal da região. Somente depois, ó. Está... Deixa eu fazer zoom aqui, ó. Está com uns tapumes aqui, ó. Está em obra. Então... Vamos ver, né? A obra do governo sabe como é que é, né? Gastando o nosso dinheiro. Porque o governo não dá nada. O governo só distribui. Certo? O dinheiro que ele arrecada... Dos habitantes. O governo não serve para nada. A não ser... Redocibir dinheiro. E contratar gente incompetente ou má vontade. Porque, meu... Quem... Funciona o público em aquela coisa. Não tem vontade de nada. Valeu. E aí, pessoal. Vendo o meu cavalinho aqui, ó. Nossa. Precisa acabar com isso aqui. Urgente. Pelo amor de Deus. Alguém me ajuda. Nutricionistas. Querem fazer uma parceria. Precisando de website. Precisando de divulgação. Tamo aí, certo? Mas... Aqui, ó. Equitação clássica. Não exatamente saltar obstáculos, mas... Pegar o trote, o galope. Na mão certa. Funciona exatamente como uma bicicleta. Tá? Então, se você vira para a esquerda... Você puxa a rédea ou puxa o... O guidão para a esquerda. Aí, você vira para a direita, você solta o da esquerda e puxa a direita. Tá? Meio diferentinho tem a utilização da perna, que você coloca na frente e você depois bota atrás e vira para a esquerda. Você até consegue fazer isso aqui com o cavalo. Só que não é como uma bike. Que faz só o que você manda. Temos uma equipe. Temos o cavalo ou a égua. E temos... Sempre, tá? Um ser inteligente na dupla. Vocês vão falar que o ser inteligente na dupla, na maioria das vezes, é o cavalo, óbvio. E vocês estão certos. Porque ele não vai lá e não vai se jogar no muro. Sacou? Coisa que com bike dá para fazer. Dá para jogar no muro. Dá para pular sem ter certeza que você vai atravessar para o outro lado em segurança. Os cavalos não. Os cavalos preservam a própria vida. A bicicleta não. A bicicleta você mandou... Ela executa. Aqui não. Aqui. A pessoa manda executar. Ela fala... Vocês estão doidos aqui. Eu não sou louco de fazer isso. Sou louca de fazer isso. Então, sempre aqui, ó. A parte inteligente. Do... Da dupla. Equínos e humanos. Obviamente. São os equídeos, óbvio. São os equínos. São muito mais inteligentes. Porque, meu, se eles se machucarem, eles não têm um plano médico. Precisamente se machucar a parte inferior do corpo, que são os pés e as mãos. Não tem gesso para você ficar paradinho e ficar de boa. Cavalinho paradinho, só comendo de boa, é cólica. E o negócio, olha, procura aí no nosso site conteúdoanimal.com.br, cólica equina. Mata, tá? Não é? Você não pega um digestivo e fica tudo bem. Não, não fica. Não, não fica. Certo, pessoal? Você vai... Tem que ter um pouco de sorte. de ser uma coisa não grave, que possa ser resolvido. Muitas vezes você, girando o cavalo, vai lá e balança e acerta as coisas na posição certa. Sai as coisas para onde tem que sair, porque senão fica meio intestino preso, vamos dizer assim, isso aqui. É complexo. É, eu acho que realmente é bike e os cavalos e éguas. Realmente, o que diferencia é o uso da perna, para girar. Na bike, você faz o contrário. Porque quando você vai virar para a direita, você vai entortar a bike assim. Então, você vai botar a sua perna mais alta. No... Nos equinos é exatamente o contrário. É um pouco difícil de ver, mas... Ah, como está fazendo a curva tanto para a direita como para a esquerda... Eles estão colocando a perna de fora, mais perto do pescoço, e a perna de dentro da curva, mais longe. Está fazendo, está pressionando esse lado e está soltando o lado de dentro. Então, você bloqueia aqui, ó. Quero bloquear aqui e quero ele liberar. Então, você... É a questão de forças da física. Fechou? É isso. Em breve, vídeos equinos no canal. Vamos ver. Ela é de capacete, eu quebrei dois. Então, vai que o pessoal não usa, mas aqui é obrigatório, tá? Porque você tem exatamente... Alguém para falar, ó... Não vou pular esse obstáculo, não. Não vou pular esse rio, não. Não vou... Fazer esse negócio que eu... Prezo pela minha segurança. Prezo... Pela lei... De menor esforço. Fechou? É isso, pessoas. Bora. Já voltamos. E aí, pessoal. Tudo bem? Então, aqui, ó. Quando você vai fazer uma foto, faça um vídeo. Beleza? Opa. Você vai lá... Fazer uma foto aqui, lá e pum, aparece um carro. Você perdoa a sua foto. No vídeo, isso não acontece. Você tem o vídeo. Você pode pegar o frame. Aliás, o que é um vídeo? São 60 fotos, são 30 fotos, são 24 fotos por segundo. Então, você vai conseguir... Chegar no... Em casa... E, efetivamente, escolher... A foto. Você vai lá, faz um print screen. Ou alguns editores já conseguem te fazer... A foto. Eu acho que o shotcut, você consegue... Fazer a foto, eu acho. Depois eu vou descobrir. Então, aproveitando, outra dica. Se você está inseguro... De descer em algum lugar... Desmonta. E empurra. Tá bom? Vou tirar aquela foto desse lugar muito... Muito perto do carro. Aí, já... Dá aquela estragada na foto, naquele momento. Lá em casa, não. Pode ter o open camera... Que ele tira... Que ele tira... Que ele tira a foto... Enquanto filma. Então, aqui, ó. Eu consigo... No... No... No aplicativo do open camera... Eu consigo tirar fotos e vídeos ao mesmo... Durante o vídeo, eu consigo tirar fotos. O que é bem legal. Aí, já economiza. Aí, você faz o vídeo para o seu canal. Se não tem um canal, aproveita. Fazendo o vídeo... Começa... A postar. Muita gente vai agradecer. Quer conhecer alguma trilha que... É da sua região. E aí, vai chamar amigos dos amigos dos amigos. E aí... Pronto. Canal. Com mais de mil inscritos. Aliás, estou fazendo uma coisa que eu também... Não sei se é muito certo, não. Mas... A gente vai dar uma investida... Em fazer posts no Strava. Porque... É o meu público de final de semana. Certo? Para ver se eu chego nos mil inscritos. Fica a dica. Para os colegas. Que não chegaram na marca... De mil inscritos. Bom, aqui nesse canal... Você vai ver... Dicas práticas. De um ciclista... Cicloturista. Fechou? Aqui, ó. Tem essa frutinha aqui. Deixa aqui embaixo. Que frutinha que é essa aí? Que... Só minha chefe master... Chefe master... Que é engenheira agrônoma... Vai saber. Chefe master... Sique... Mãe, né? Manja tudo disso. E mais um pouco. Eu não sei. Para mim é uma fruta... Amarela. Cada um no seu quadrado, né? É isso, pessoal. Então... Faz vídeo... Diferentemente de... De foto... Para você não... Passa alguma besta... Fazendo gracinha, ó. Pronto. Já estragou sua foto? Não. Você pode... Pegar o vídeo... Retroceder... Um segundo... Dois segundos. Pronto. Não perdeu... A foto ainda. Mandou a pessoa que estragou... O seu... Sua foto. Que tem muita engraçadinha. Estamos no Brasil, né, pessoal? Que tem gente engraçadinha. E aí você não perdeu sua foto. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Temos dicas diretas desse tipo aí. Fechou? Bora!